Fala meus queridos, Darcico Telaria, apresentar para vocês mais uma ferramenta exclusiva. Darcico Telaria cada vez está desenvolvendo e buscando melhorar mais nossos produtos. Quero apresentar uma peça aqui, de um colega nosso, aqui da cidade mesmo, em Piranguinho. É, Éric Augusto, então ele mexe com domação de cavalo, faz tratamento nas patas, troca ferradura e etc, então ele precisa de uma ferramenta tipo essa. É, eu confesso que uma das primeiras ferramentas que eu fiz, que ele pediu duas dessas, se eu não me engano na memória, o nome disso aqui é Rinete, eu especialmente, eu não conheço o nome, isso aqui para mim é novidade. E o que é verdade temos que falar, né pessoal, estamos aqui para iludir e enganar ninguém. E eu realmente não conheço, não é minha área e para mim é novidade. Ele pediu que eu fizesse duas igual a essa. Vocês viram? Porque o profissional, além de tudo, tem que ter uma boa ferramenta. Então ele, através de um amigo nosso, César, que trabalha com couro, faz todo tipo de trabalho com couro, é indicou o nosso trabalho, que eu estou sempre fazendo serviço para ele também, ferramentas, facas e etc. Então, através da divulgação boca a boca, é onde a gente vai crescendo o gráfico aos poucos. Isso é muito importante, isso é muito gratificante para a gente que trabalha com todo amor e carinho. Então eu vou mostrar uma das peças que eu fiz para ele. Que é esse aqui, ó. Tem aí a minha marca. Olhando aqui, ó. Essa é uma das peças, né? O famoso rinete. Aqui que eu fiz, pessoal. A dele não tem. Né? Olhando assim, ó. A dele não tem o furo do fiel para passar um paracord. O que que eu fiz? Eu achei. Por conta e risco. E fica mais ajeitado, tanto para poder estar guardando. Ou também esse paracord. Depois ele pode amarrar aqui, ó. Eu só deixei aqui. Mas ele pode fazer um nó aqui, ó. Por exemplo. Ele está trabalhando. Para essa ferramenta ficar mais acomodada. Para não perder. E depois também ele pode estar fazendo um acabamento com couro. Fica bem mais bonitinho. Isso aqui é a cordinha que eu tinha aí. Então, aqui, ó. Ele pediu duas, né? Eu fiz as duas. Peças únicas. Peças exclusivas, né? Tudo artesanal. E aí, ela é corte aqui e aqui. Aqui, ó. Se vocês vão ver. Ele me pediu que eu fizesse um pouco mais amplo essa curva. Um pouquinho maior. Por quê? Para evitar ele ficar juntando sujeira aqui dentro. Ó. E um pouquinho mais larga também. Por quê? Essa peça que ele já está usando. Já está um pouco gasta. Então, ele pediu um pouquinho mais larga. Aí, o objetivo é. Que a ferramenta seja útil para ele. Né? Que seja de bom uso. Eu espero que atenda o que ele pede. Está difícil aqui, né? Que realmente ele goste. Tem essa curvaturinha aqui, ó. Que o objetivo é. Fazer sempre. Um amor e carinho. Beleza? Espero que ele goste. Agora, eu vou estar. Mandando. Uma mensagem para ele. Para ele estar vindo ver pessoalmente. E falar o que ele achou. Beleza? Muito obrigado a todos. Pessoal. Darcito Telaria. Desenvolvendo. Buscando. Melhoria. A cada dia. Que Deus abençoe a cada um de nós. Você que está. Vendo o nosso vídeo agora. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Faça um comentário. Nos ajude. A crescer. A crescer e levar esse trabalho. Para muitas e muita pessoa. Nosso limite é o céu. Deus abençoe a cada um. Deixe seu like. Sobre para o nosso vídeo. A fucking time. Tchau. 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 Tchau.